Estivemos a fazer a visita ao castelo e imaginem esta, esta besta e esta vista. Ganaste, não é besta, vista. Sim, sim, é a vista. Aqui em baixo vai ser o paddock. Olha bem ali um suricato, está ali andando... Ah, já desapareceu. Aposto ali ao milícias. Não deixaram-me a estragar o vídeo? Vamos lá. Então a pé é isto. Manho peão! Olha, há muitos sitos que é preciso não ter setas, pá, fica confuso por não ter setas. Vamos agora ver o prólogo. O Luís não sabe como são. Vou perder ali, pá, e... Fazer o quê? Estas lá desmolhadinhas... Ui, o pessoal vai aqui escorregar, que nem vai ser bom. Se tuéssemos ser fruto, é esta o fim? É. Vamos ver onde é que o Luís vai esperar amanhã. Que fé, que fé no Atleta. Temos de ter realistas. Olix. Bom dia, hoje é dia de prova. Está este tempinho. Vamos lá ver se não chove. E para terem uma ideia, a prova é mesmo... Um pequenininho tipo... Ali. É ali que eles se esbordalham todos. Olha ali, até dá para abrir o paddock e tudo. Só para o moço. Vamos lá tomar o pequeno almoço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É preciso para trás o sede e tudo. Banda ali no espalho. Senta aí. Aquele porno, Cala-te e trabalha. Porno Ana Salvador. Olha, olha... Isto aqui nos anos... nos anos 50, isto é que era pornografia. Ou será que o termo de ele? Era pornografia pura. Agora já estás decente. Vá-te lá. Provei-se. Quando nos perguntam porque é que ainda não arranjámos um jipe, é esta a razão. O Clio foi feito para fazer sanos de pateu de atum. E não há nada melhor para comer nas provas. E se sopa? Não é Pepe? Pepe Grease. Nunca pensei em dizer, mas há um sítio mais escorradido que lagares. Pois. Agora pensei nisso. Vamos ver agora como é que vai ser a corrida. Se for com o mesmo piso que é o prólogo, vai ser muito engraçado. Vocês vão ver o vídeo e vai ser só bloopers. Mas pronto. Vamos lá. Siga. E aí? Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.